a galera do céu boa tarde eu sou o leo do canal do ss não esqueci de vocês não esse vídeo vai entrar no ar e olha só para vocês mostrar esse pôr do sol e a posição acompanha o vídeo não perde obrigado pelos inscritos que estão acontecendo no canal vai ter receita de esse dia nova então não perde galera e amanhã eu vou mostrar vocês a evolução da horta da gente quem acompanha o canal sabe que a gente começou uma horta tá depois da início lá na chocadeira para não ficar muita coisa sabe muito conteúdo em cima do outro e muita edição em cima de edição então a gente resolver resolver separar um pouco as coisas para evoluir uma parte enquanto a outra vai evoluindo a gente já dá a início já outra atividade por enquanto as galinhas não estão pôndo são a época delas mesmo não assim todo lugar da região que tá assim galera então acompanha a melodia porque foi criada por mim próprio o que é 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 o que Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.